Olá, no programa de hoje uma conversa sobre a boa alimentação e também os modismos. Uma horta cultivada por alunos de uma escola de Santana do Livramento. Informações para acertarmos os ponteiros com as empresas de telefonia e a história de uma mulher que se dedica à agricultura orgânica. No vai e vem dos modismos, a alimentação não é poupada. E como não se render a esses modismos? Como oferecer uma boa alimentação para as crianças e sem ser chato? Como as escolas estão oferecendo uma alimentação mais nutritiva e também com qualidade? É o que a gente vai ver a partir de agora com as nossas convidadas. Nós recebemos a nutricionista Rafaela da Silveira Corrêa, que é Mestre em Saúde de Crianças e Adolescentes e integrante do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da URGS. Recebemos também Sandra Reis Pinho, que também é nutricionista e trabalha na Secretaria de Educação do município de Porto Alegre. Bem-vindas ao Cidadania. Muito obrigada. Muito obrigada. Queria começar com a Sandra, então, que há pouco tempo nós falávamos, né? E tu dizia assim que pegou toda essa mudança lá desde das cantinas das escolas, das cantinas das escolas infantis para agora. O que mudou nesses últimos tempos? Principalmente com a nova lei sobre alimentação escolar, houve uma mudança radical, fazendo com que a alimentação tivesse uma maior qualidade. A partir do momento que nós temos uma lei que nos orienta sobre como proceder, como comprar, inclusive, os alimentos da agricultura familiar, onde toda verba que vem do governo federal, 30% deve ser destinada à compra de alimentos provenientes da agricultura familiar. Em todas as escolas. Em todas as escolas que aderem ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, o que a gente percebe com essa compra desses produtos? Uma maior qualidade da alimentação servida. Nós temos produtos nutricionalmente melhores e podemos trabalhar melhor com esses alunos para eles verem desde o alimento, de onde ele é produzido, até chegar à mesa. A criança dá muito mais valor a esse produto quando ela vê que esse agricultor é alguém que mora ali próximo da escola, muitas vezes é o pai de um colega que está estudando ao lado dele, então ele percebe de onde vem essa alimentação e fatalmente isso influencia na alimentação da família. Porque a criança, ao receber uma alimentação saudável na escola, ela busca em casa essa continuidade. Então, nos finais de semana, ele acaba cobrando das mães que façam a mesma comida. E aí querem saber por que em casa não tem aquela verdura, aquele legume, porque muitas vezes, e a gente sabe, não tem como negar, trabalhar com legumes, com frutas, dá mais trabalho. Desde a higienização, o pré-preparo, a armazenagem, isso tudo envolve uma mão de obra e um tempo. E muitas vezes não se tem tanto tempo. Eu não sei, a Rafaela que trabalha assim por todo o Estado, tem lugares em que há uma resistência maior? Normalmente são municípios maiores, em que as pessoas têm o trabalho fora? Como é que é? Na verdade, a gente vê diversas realidades, tanto em municípios pequenos quanto em municípios grandes. Eu acabo visitando todo o Estado por um trabalho que é feito na URGS. Isso é uma parceria do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com a URGS. A gente presta uma assessoria aos municípios para melhorar ainda mais, aprimorar ainda mais o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É claro que a gente visualiza uma maior resistência por parte de alguns professores e algumas manipuladoras de alimentos, as nossas queridas merendeiras. Por que isso? Porque isso vem de casa, isso vem de uma tradição de muitos anos. Com o passar do tempo, o que é importante? Trabalhar essa resistência de dar um entendimento e mobilizar aquele ator social, aquele profissional, da importância e o reflexo que a alimentação escolar tem na vida deles. Então, eu costumo dizer que, enquanto aquilo não é importante para ele, para o professor, para o diretor, para o município, ele não vai aplicar. O que se comete mais de erros, assim, que vocês notam entre as merendeiras e até com a família, o que é carregar no tempero, no sal? A gente observa muito quanto a essa questão dos temperos, né? E, principalmente, assim, o excesso de gordura, de óleo e do próprio açúcar também. Porque a gente sabe que uma alimentação mais gordurosa, mais salgada ou com mais açúcar, infelizmente, ela fica mais saborosa. Então, acaba-se cometendo esse pecado no sentido de tornar a alimentação mais saborosa. Então, o que a gente começa a fazer agora? Um trabalho muito em parceria com a gastronomia, mostrando que é possível se trabalhar com outros temperos que saborizam a alimentação sem prejudicar a saúde. Sim, porque se trabalha com crianças, você tem que trabalhar com vários tipos de sabores. Com certeza. Mas não vai tirar da criança isso, que é o que ela tem prazer. Então, a gente pode fazer uma festa, por exemplo, para uma criança, trabalhando com alimentação saudável. Nem toda festa, necessariamente, tem que ter o cachorro quente e o negrinho. Nós podemos ter espetinhos de frutas. Tá certo. Podemos ter outros alimentos que qualificam também. Dá pra fazer o mesmo negrinho, só que com cenoura. Isso. E fica saboroso. Dá pra fazer um bolo nega maluca com feijão, que também fica com quase o mesmo sabor. E as crianças não têm essa cultura que nós, adultos, já temos, de que a festa tem que ter essas guloseimas. Não. A criança está aprendendo. Então, por isso que, pra nós, é fundamental trabalhar exatamente com a educação infantil. Que é nos primeiros anos de vida que as crianças começam a adquirir os seus hábitos. Então, por isso que a nossa dificuldade com os adultos em relação a esse trabalho com as crianças. Porque o adulto já tem essa formação e esse pré-conceito sobre a alimentação. Então, a gente imagina que um aniversário sem um bolo de chocolate cheio de balas em cima não seria um aniversário. A criança não conhece isso. Pra ela, o aniversário é bom quando tem balões, quando tem alegria, colorido. Quanto mais colorido, melhor. Se não tiver o refrigerante, tiver um suco, a criança, com certeza, vai valorizar muito esse suco. Quem vai reclamar é o adulto. Quem reclama é o adulto, exatamente. Na verdade, eu acho que é importante ressaltar que isso seja a exceção e não a regra. Que o consumo de alimentos industrializados, que hoje, principalmente no núcleo familiar, ele está muito disseminado, isso tem que reduzir. A gente não pode fazer do alimento industrializado a regra da nossa alimentação. A gente teve um novo guia alimentar lançado no último ano e é exatamente isso que ele traz. De que os alimentos que devem ser a base da nossa alimentação são os alimentos básicos, né? O alimento que a gente tem deixado pra trás. Então, em casa, o que a gente percebe é que existe uma redução do consumo do alimento básico, do alimento que é preparado em casa e o aumento muito expressivo do alimento industrializado, que é um alimento rico em gordura, em sal, em sódio e muito açúcar também. Na escola, a gente tem toda uma resolução, uma regulamentação do que pode e não pode ser comprado pra alimentação escolar. Aí entra uma concorrência desleal, que são as cantinas escolares. A gente também tem regulamentos, uma regulamentação pra cantina, mas que por muitas vezes não é cumprido. Na nossa experiência, a gente vê muitas cantinas trabalhando com alimentos que não são saudáveis e que não deveriam ser ofertados no espaço escolar. Toda escola infantil hoje, ela tem, a comida é preparada na própria escola. Sim. No ensino fundamental, quando entram outras séries, aí entram as cantinas? Não, nas escolas do município de Porto Alegre, nós não temos nenhuma escola com cantina. Por quê? Porque a gente valoriza a alimentação servida ao aluno porque ela é um direito do aluno. O aluno tem direito a receber uma alimentação saudável e de qualidade. Então, nesse sentido, não há espaço pra existência da cantina. Porque a alimentação é de graça, está ali, é preparada por profissionais qualificados. Ele faz as refeições todas na escola. Sim, todas. Os alunos do ensino fundamental, eles recebem o café da manhã quando chegam na escola, uma fruta no meio da manhã e o almoço. Os que chegam pra estudar à tarde recebem o almoço, um lanche na saída da escola. Então, eles não têm porquê fazer uso de uma cantina. Então, nesse sentido, nas escolas do município de Porto Alegre, deixou de existir a cantina. Exatamente pela falta da procura. Não tem quem vá. Mas em escolas estaduais, tu trabalha só com escolas de municípios ou com escolas estaduais? Eu trabalho tanto com município quanto com Estado. Em diferentes municípios e também escolas estaduais, ainda se vê muitos lugares com a cantina. E aí, a gente fala que é uma concorrência desleal. Quando a gente fala em formar hábitos alimentares saudáveis, a escola é sim um espaço para formar hábitos alimentares saudáveis. Assim como o núcleo familiar e a família vai auxiliar nesse processo. O que é importante, quando tu me pergunta, bom, mas como é que eu vou fazer o brócolis se tornar atrativo? Ou como que eu faço todo esse processo? A gente tinha falado antes do brócolis que não tinha. Comentando, a criança tem que participar de todo o processo. Então, a horta escolar é uma forma de a criança aprender de onde vem aquele alimento. De tornar lúdico o ato de se alimentar. Então, essa é a forma de estimular a criança. A criança pode participar da compra, ela pode participar da preparação do alimento. Tu pode envolver a criança em todas as fases, inclusive na produção desse alimento. Pois é, é isso que eu vou chamar agora. Eu vou convidar vocês para acompanhar uma matéria, um fato que ocorre lá na fronteira oeste do estado. Porque quando a gente fala em alimentação, as hortas são um bom exemplo. Nós vamos mostrar um exemplo numa escola localizada em Santana do Livramento. Vamos ver. A aula de física para um conteúdo bem diferente. Aprender a cultivar hortaliças. Mas antes da prática, um curso rápido sobre como montar uma horta e realizar a manutenção necessária até a colheita. Normalmente me ensinaram a tirar direto da muda. E muitas vezes plantava direto na terra e ela morria. Aí eu aprendi aqui mesmo, no colégio, com esse curso, a já criar uma estrutura nela que quando transportar ela para o teu terreno ou qualquer lugar, ela já vai estar pronta para ser cultivada. Hora de ir para a horta. Aqui os 18 alunos do primeiro ano do ensino médio, que participam do projeto de extensão, vão plantar as mudas que já haviam sido semeadas. Eles também fazem a limpeza do local e preparam outros canteiros. Não lidar com venenos e aprendemos também a cultivar as plantas, ajudar o meio ambiente também. O projeto de extensão sobre a revitalização da horta na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Silvio Ribeiro, em Santana do Livramento, busca capacitar alunos e professores para a produção orgânica de alimentos. As hortaliças vão ser destinadas à cozinha da escola, que oferece duas refeições diárias. Quem coordena todo o trabalho é esta engenheira agrônoma. Além de orientar os professores e alunos sobre o cultivo de hortaliças, a ideia é chamar a atenção para a produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos. E para que esse tipo de ação possa se propagar, a coordenadora do projeto aposta também no envolvimento da comunidade. O projeto também vai contemplar a oficina sobre tratos culturais em hortaliças, produção de mudas de inverno e de verão, formulação de caudas repelentes para insetos com plantas bioativas e montagem de composteira orgânica. É um projeto de extensão que ele visa fazer o que? Revitalizar uma horta já existente e ao mesmo tempo a gente qualificar os agentes aqui da escola, que são alunos, professores, para quê? Para quando esse projeto tiver o fim dele lá em dezembro, ele tiver uma certa continuidade. Os próprios alunos e professores qualificados por nós, por mim, coordenador do projeto, pelos meus alunos bolsistas e graduandos, o projeto por si só vai ter continuidade. E a impressão que dá é que os estudantes estão cientes da importância de cultivar seus próprios alimentos. Também a gente não precisa estar usando ácidos óxicos, acho que é o veneno na planta, e não precisa estar muito comprando, gastando dinheiro, se pode plantar e pode tudo mesmo colher. A revitalização da horta não termina com este trabalho. O projeto de extensão na escola tem duração de oito meses. Uma vez por mês, a coordenadora e duas bolsistas do curso de agronomia da UERGS vão estar na escola para realizar novas atividades. Tá aí, bacana o exemplo de Santana do Livramento. Aqui em Porto Alegre é possível? Temos hortas nas escolas também? Temos. Na maioria das escolas, inclusive de educação infantil, nós temos hortas onde os alunos, desde pequenininhos já aprendem a importância de plantar e o tempo que leva uma alface para virar uma alface. Porque, na verdade, isso faz com que ele valorize muito mais essa alimentação. E aí, no momento que ele colhe, ele leva para a cozinha, ele mesmo vai aprender como higienizar, como preparar. E cada turma oferece à outra turma o seu produto. Aquilo que plantou, colheu e mostrou. Então, é claro que o aluno vai querer comer aquele produto, porque foi ele que produziu, ele que fez. Isso valoriza muito mais. Nós temos em várias escolas, não só de educação infantil, mas no ensino fundamental também. E não são grandes espaços, quando a gente fala em horta, não precisa pensar que tem que ter um terreno inteiro só para isso, não. Muitas vezes, em próprios vasos, nós temos vários tipos de temperos que vêm saborizar a alimentação sem que se utilize tanto a quantidade de sal ou de óleo para poder fazer alimentação de carbono. E vocês também estimulam? Vou puxando assim agora, quase o tempo, mas vocês também estimulam o plantio de hortas em escola? Dentre as ações de educação alimentar nacional, que é a gente formar os hábitos alimentares na escola, está a horta escolar. De diferentes formas, como a Sandra falou. A gente estimula que seja trabalhado da forma como a escola tem o espaço, pode ser ou a horta aérea, ou a horta num pneu, como a gente já viu várias hortas de diferentes formas. Isso é estimulado também. Para que a criança conheça a origem do alimento, isso é muito importante. Hoje tem muita criança que não sabe. Para eles é muito distante, parece que o leite vem da caixinha. Muita criança pensa isso hoje. Sim, e a verdurinha, tu compra no supermercado ou até em feiras, hoje tem muita criança. E acaba não valorizando. Um recado final que vocês acham importante? Olha, é importante vocês poderem também visitar as escolas do município, conhecerem, verem as crianças podendo se servir no buffet, vendo as mães que podem acompanhar esse trabalho que nós abrimos para que elas possam conhecer esse trabalho e participar também conosco e poder levar isso para casa, que isso é muito importante, que a alimentação não se dá somente no espaço da escola, a alimentação no município de Porto Alegre é vista como um ato pedagógico e isso é fundamental. E agora vocês também com esse trabalho em todo o Estado. Com certeza. A mensagem é confie na alimentação escolar que é ofertada para o seu filho, porque ela tem por trás toda uma cadeia que se preocupa com a qualidade. Então, se a escola tem cantina, deixa isso para ser uma exceção e a regra tem que ser a alimentação saudável da escola e levar isso para casa também. Para evitar doenças futuras que vocês falavam. Exatamente. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui, pelas informações todas que nos trouxeram. E o Cidadania faz um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre as novas regras de seguro-desemprego. A gente já volta. Voltamos com o Cidadania destacando os direitos do consumidor. As empresas de telefonia móvel são alvo de reclamações por parte dos consumidores. Assunto de hoje com o diretor do Procon Municipal. Um dos assuntos recorrentes no Procon Municipal das relações de consumo e dos problemas da relação de consumo na nossa capital é a questão da telefonia, seja ela telefonia móvel ou telefonia fixa. No ano passado, mais de 40% das reclamações dos consumidores de Porto Alegre atendidas no Procon Municipal foram relacionadas a essas empresas. Então, o nosso papel aqui hoje é orientar o consumidor de Porto Alegre, o consumidor do nosso Estado, a respeito das melhores maneiras de se relacionar com a sua empresa de telefonia, com a sua prestadora desse tipo de serviço. Basicamente, as maiores reclamações que nós recebemos no dia a dia são relacionadas a faturas com cobranças indevidas, ausência de prestação de serviços e também a falta de assistência técnica dessas empresas. Portanto, consumidor, antes de adquirir qualquer novo pacote, antes de contratar qualquer nova empresa, venha ao Procon Municipal e busque junto aos nossos atendentes informações a respeito daquela companhia, quais são as suas principais reclamações e de que forma, principalmente, elas resolvem o seu problema. Essa pesquisa prévia, ela serve muito mais como uma conscientização do consumidor para que ele consuma efetivamente aquilo que ele necessite, que ele não faça a compra do seu impulso, que ele não compre pacotes que ele não necessita, como, por exemplo, ah, eu vou comprar um serviço de telefonia ou uma internet rápida e aí isso tem que vir com algum tipo de produto que eu não utilizo. Busque os seus direitos, busque a informação prévia e dessa forma nós não temos como encaminhar um problema e sim uma solução. Ou seja, essas demandas que nos chegam no dia a dia servem muito mais como um alerta para você, para que você não caia nesse tipo de solução de novo e que você tenha um serviço adequado e efetivamente bem prestado por aquela empresa. Infelizmente, a gente ainda não consegue orientar o fornecedor de maneira a adimplir todas as suas obrigações para com o consumidor. Então, busque essas orientações, chegue, de fato, aquela relação com o seu fornecedor de maneira harmônica para que não seja necessária a intervenção do PROCON. Mas caso a intervenção do órgão de defesa do consumidor se faça urgente e necessária, nós temos os nossos canais de atendimentos que já foram expostos para vocês, inclusive aqui nesse espaço, e nós temos condições de ter uma melhor relação empresa e consumidor. Obrigado. As novas regras para o acesso ao seguro-desemprego entraram em vigor na semana passada com a publicação da Lei 13.134, sancionada pela presidente Dilma. E nós agora vamos tentar compreender um pouco melhor as mudanças no seguro-desemprego com o advogado trabalhista Marcelo Armilhato de Jesus. Prazer em recebê-lo aqui, doutor Marcelo. Prazer, tudo bem. Que mudanças foram essas, basicamente, assim, o que mudou no acesso ao seguro-desemprego? Certo. O seguro-desemprego, antes das alterações, o trabalhador tinha acesso ao seguro-desemprego comprovando ter trabalhado seis meses antes de sua despedida e motivada. Agora, esses seis meses se transformaram em 12 meses. Dobrou a exigência. Para o primeiro requerimento, o trabalhador deverá comprovar 12 meses dentro de um período de 18. Ter trabalhado 12 meses dentro de um período de 18. Esses 12 meses, eles podem ser, inclusive, intercalados. Eles não precisam ser na sequência. Já para um segundo encaminhamento, esse período aí se reduz um pouco. Ele vai precisar comprovar nove meses dentro de um período de um ano. Também pode ser intercalado. E o terceiro encaminhamento, pra frente, aí sim, aí ele precisa comprovar apenas seis meses. Porém, esses seis meses, eles têm que ser comprovados de maneira contínua, ininterruptos. Doutor Marcelo, a gente vinha num período de pleno emprego. Mas agora, com uma certa crise, as pessoas até havendo algumas demissões, o que o senhor fala, assim, a respeito dessa questão do seguro-desemprego nessa situação? Eu acho assim, olha, essa questão do seguro-desemprego, o governo, ele editou essas medidas, supostamente, em função de uma questão de que há muita fraude no seguro-desemprego e há muita fraude também na pensão por morte. Só que se há muita fraude, o que tem que ser feito? Fiscalização. Aumenta a fiscalização. E não restringe direitos. Então, o que está acontecendo? A taxa de desemprego no Brasil, no ano passado, foi de 4,8%. Baixíssima, né? Baixíssima, baixíssima, exato. Agora, esse ano, nós já estamos com 6%. Isso não é nada, não é nada, já dá um aumento de 25%. Então, quando mais se precisa ter o acesso a um benefício como esse, como o seguro-desemprego, e aí, o que acontece? Há uma restrição, há uma dificuldade agora, há um acréscimo de tempo para obtenção desse benefício. Então, quando mais se precisa, temos esse problema agora de enfrentar normas diferentes, que inclusive, eu acho de grande valia nós colocarmos isso, porque essa medida provisória, ela foi convertida em lei agora. Mas ela entrou... 41, né? Exato. Ela entrou em vigor no início do ano. E aquelas pessoas que já encaminharam o seu seguro-desemprego e tiveram ele negado, porque, na medida provisória, a exigência era de 18 meses. O Congresso diminuiu para 12. Como é que ficam essas pessoas? Imagino eu... E essa questão de intermitência também, de mais de um trabalho? Pois é. Tudo isso tem que ser discutido? Não. A questão da intermitência, ela veio já... A lei já estabelece isso, que é possível fazer essa intermitência. Dentro... No primeiro encaminhamento, dentro dos 12 meses... Aliás, dentro dos 18 meses, eu posso pegar 12. Eu devo pegar 12. Devo comprovar 12. Então, não significa que eles tenham que ser seguidos. Eu posso trabalhar quatro meses em uma empresa, saio, trabalho mais oito meses em outra empresa, fechei os 12, tenho acesso ao seguro-desemprego. Então, assim que está funcionando. Agora, me preocupa em relação aos trabalhadores que ficaram... Que foram requerer o seu pedido nesse período entre a medida provisória e a sanção dessa lei. E nas questões que também tinha no outro, a questão de ter acesso a cursos, especialmente a cursos de especialização, até o Pronatec, que agora também está com uma certa defasagem. Pois é. Pois é. O seguro-desemprego, a natureza dele é um alento financeiro temporário, mas também é busca... O objetivo dele é buscar a reinserção do trabalhador no mercado de trabalho. E isso não vem ocorrendo. Isso não vem ocorrendo. Esses cursos que estão sendo oferecidos, a gente nota que cada vez menos pessoas são chamadas para que cursem esses cursos, enfim. E a gente nota isso. A gente nota que o Brasil, como um todo, essa questão do acesso a uma possível qualificação, ela está complicada. Está difícil. O que o senhor aconselha para quem está vivendo nessas incertezas do mercado atualmente? Eu aconselho principalmente valorização do seu trabalho. Qualificação, a busca da qualificação, ela tem que ocorrer sempre, a pessoa tem que estar sempre interessada em qualificar-se, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E basicamente isso. É rezar. Estudar e rezar. Porque, sabe assim, a tendência é a edição de regras que buscam restringir os direitos. Eu nunca vi uma regra que veio trazer novos direitos, ampliar direitos. Então, o que a gente vê na realidade atual é isso aí, a restrição de direitos. Doutor Marcelo, obrigada por hora, mas a gente ainda vai ter mais esclarecimentos dessa parte. Até uma próxima. Até uma próxima. E como todo mundo tem uma história para contar, a nossa personagem de hoje se dedica à agricultura orgânica. É uma agricultora que descobriu um novo jeito de realizar o seu trabalho e de viver melhor. A minha história foi saindo de Porto Alegre para buscar uma qualidade de vida melhor. Nós tínhamos já comprado um sítio no interior de Gramado e resolvemos nos radicar lá no sítio mesmo. Desde o início, nós sempre trabalhamos de forma ecológica, porque era a nossa ideia. Já nós tínhamos essa visão, esse pensamento da agricultura ecológica. Depois de uns dois, três anos que nós morávamos lá, surgiu a Feira da Colmeia. E as pessoas nos comunicaram, amigos nossos que moravam aqui em Porto Alegre, nos comunicaram sobre essa feira. E a partir daí, começamos a fazer parte da Feira da Colmeia, que hoje é a Feira FAI, Feira de Agricultores Ecologistas aqui, da José Bonifácio. A ideia de agricultura ecológica, para nós, é a única ideia de agricultura. Não tem como não ser ecológica. O sítio, desde que nós fomos morar lá, nós nunca queimamos, nós sempre trabalhamos com essa forma de agricultura. Hoje, a feira é uma outra realidade, é uma feira com muito movimento, que a gente, às vezes, até tem dificuldade de conhecer mais próximos os nossos colegas, porque ela cresceu muito. Nós, desde o início, começamos a trabalhar com chás, e é o que nós nos aperfeiçoamos e o que nós gostamos. Eu tenho muita afinidade com a planta, com o verde, e esse é o nosso trabalho. E o Cidadania Termina Agora, nós encerramos com imagens da Horta Escolar de Santana do Livramento, que mostramos no começo do programa de hoje. Até a próxima edição. E o Cidadania Termina Agora E o Cidadania Termina Agora